Continuando aqui na parte de semiologia, uma das grandes dúvidas que aparecem em prova é a distinção entre sopro de estenose aórtica e sopro de cardiomiopatia hipertrófica. Como é que eu posso fazer para diferenciar os dois? E os dois grandes macetes de exame físico são a manobra de valsalva e o agachamento. Valsalva com a cardiomiopatia hipertrófica vai aumentar a intensidade do sopro. Tem dois sopros, né, que valsalva aumenta, deixa mais audível. Cardomiopatia hipertrófica e prolapso de válvula mitral. Tem que ficar ligado nesses. Em relação à estenose aórtica, o comportamento é o contrário. Agachamento vai fazer basicamente o contrário. Por quê? Valsalva é aquele esforço expiratório contra a glótica forçada, né? A manobra do exército, você tem que forçar o sopro contra o doce da mão. Você vai estar aumentando a pressão intratorácica, diminuindo o retorno venoso. O agachamento é o contrário, né? Na hora que o paciente agacha, ele esmaga essa musculatura de membros inferiores e joga mais sangue para a corrente sanguínea. Então ele vai fazer o comportamento contrário, vai reduzir a cardiomiopatia hipertrófica, o sopro e vai aumentar o sopro da estenose aórtica. Obrigado. Obrigado.